Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje irei aqui jogar Sonic Dash para mobile. Vamos girar. 750 gols. Agora vamos jogar uma partidinha. Usando o silver. Tem esse evento aqui que eu estou fazendo, que você pode pegar as comunidades aqui de cima, de Tekken, ou Tokken, sei lá como se chama, de The Rouge, você pode ganhar essa personagem citada. Não está certo para você não acho que eu citei. Luxe. Falta mais 54, eu acho. É isso. Quando você passar de alguma bola para outra, você vai fazer isso aqui, você pode ganhar umas rings extras. Que eu literalmente não entendo como funciona para ganhar a quantidade. Porque tem vezes que eu ganho 10, tem vezes que eu ganho 50, tem vezes que eu ganho 100. Uma quantia que eu acho bem estranha. Bem assim. Acho que é mais do que eu ganho aqui. Depende, né? Ai. Mal. Falta um pouquinho. Ah, quando você completa as missões, você vai ganhando gemas. e XP. O XP serve para você aumentar o nível do ring aqui, ó. Com pontuação de moedas. De moedas, não. Pontuação de... Pontuação de... Ai, desculpa aí. O que eu me referi aqui é aumentar a pontuação. Só. Pontuação de moedas. Tá. Então você vai aumentando a pontuação. E também ganhar, eu acho que é umas ringas dessas. É vermelho? Lings vermelho, é fácil, né? Que pode usar para várias coisas. Tipo, para ressuscitar o personagem. Poder bater alguma coisa ou perder. Partir no caso, né? Comprar personagens. Ah, deu os animais que você vai surfando. Hã? Eles vão... Não sei para onde, mas... Só sei uma coisa. A gente pode melhorar algumas coisas em si para os bichinhos viver, né? Quando a gente pegar um certo... Um certo x de bichinhos, né? Caso um... Com certa quantidade de animais. Ah, sério? Hã? Falei o quê? Será que será bonzinho, mas tudo bem. Tá, continuando. Aí você consegue melhorar, daí vai conseguindo. E quando você aumenta tudo... Bom, quando você vai aumentando algumas certas quantidades assim, vai ganhando... Esqueci o nome. Pegando moedas ou rings... Moedas. Rings... Rings normais. Rings vermelhas. XP. E depois, no final, quando você completa tudo, você ganha um personagem novo. Desculpa. Desculpa. Voltando. Desculpa aí pela propaganda. Eu não esqueci. Deixa eu aumentar aqui. Desculpa. Aqui, ó. Ok. Precisa de 140 para poder melhorar essa aqui. Eu preciso de 155. Precisa pegar mais. 23 animais desse aqui. Desculpa aqui, ó. Não conta todos os animais. Tem um certo. Tipo assim, pode aumentar... Precisa foquinha. Quando desculpa, aumenta essa aqui. Mas esse aqui, precisa desses spikes. Agora eu vou aumentar... Desse aqui você gosta de gemas, né? Aqui. Potinho. Aqui, ó. Esse aqui, quando você consegue... Cadê? Isso aqui é só que eu já colatei. Depois você vai aumentando. Aumenta uma quantidade aqui em cima. Então aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu irei ganhar... Continuo construindo para ganhar coleções da boca. As recompensas. Quando chegar aqui, eu vou ganhar 650. Quanto de 6 pezinhos. E no final, se eu completar tudo, eu ganho... A M. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Resgate animais. 15 animais. Colete. Diz poderes. Nossa. Tá isso? Tá bom. É legal que agora nessa versão, pra poder fazer o spin dash, é só clicar na tela pra fazer mais apertar pra baixo. 110. Ah, na primeira mola eu ganhei esse x aqui de moeda que eu peguei na fase. Mas assim ó, depois, quando eu tô na segunda mola, vai dobrar o peso que eu consegui. Vai dobrar as quantidades rings, né? Esses shoppers aqui, você pode ir clicando neles, tá? Ah, acho que tá bom desse lado, tudo bem. Aqui. Opa. Nove, um desses dois, dei duplique. E consegui duzentas, eu investi cem. Aqui, eu estou indo. Opa. 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 Ah, agora tá congelada Eu bati Ah, eu não falei ainda pra vocês Desculpa É que assim, cada personagem Aqui, continuando Deixa eu cortar aqui Aqui, cada personagem Pode duplicar os animais Que a gente resgata, tipo o Sonic Aqui E dá o dobro de Flikes O Knuckles, o dobro de Foquinhas E o Silver O dobro de Pinguins Que é da terceira zona Esse aqui Esse aqui E Também acho que é do outro personagem Esse aqui O Charmy Na zona Na outra Na Green Hill Não entendo O Tails, a gente consegue na Green Hill Por que não, o Sonic A gente conhece o Tails no segundo jogo Lá em Emerald Hill Cadê, acho que é esse personagem aqui O Machine Hill Son O Machine Hill O Machine Hill O Sonic O Machine Hill A gente joga no 3 É no jogo Sonic 3 e Knuckles E Geralmente Poderia ser o Knuckles Lá Né Mas a gente desbloqueia o look Da coisa na praia Cuidado Não, na praia não Não sei Esse aqui A Cia 7 Hill Na verdade A Cia 7 Hill E assim Você pode comprar Os personagens Tipo Cream Não, quando você consegue Cream Da pra frente Não, se consegue Em Zonas A gente consegue Comprando com Com as ringas Estrela Vermelha E eu tenho outros personagens Que a gente pode ganhar Nos giros Primeiros Gostou lá como se chama E outros Estão Indisponíveis Que eu não sei Como é que a gente Libera eles Mas tudo bem Metal Sonha Que o Wesp Estão Indisponíveis Pô Eu não sei Porque o Big Também está ganhando o jogo Mas tudo bem O Sonic Clash Também está Indisponível A Rouge Onde que que não E o Andronic Tá Nem precisa dizer De onde é Tá Então É Vamos ver aqui Ok Então Vamos aqui na segunda Que eu não terminei ainda Endureça aqui Posso melhor Mas isso aqui Acho Faz um pouquinho Só Eu ganho M E vou pra próxima Suna Ali As coisas Pessoal Também tem Outro jogo Sonic Dash Tipo Um outro Único Um único Outro Na verdade Que é Sonic Dash 2 Que é daquele desenho Que realmente Não sei porquê Mas eu não gosto muito Do Sonic Chamado Sonic Que bom É bem legal, daí a gente vai querendo jogar cada vez mais, cada vez mais. Na verdade, eu comecei a jogar o jogo hoje, né? E... Já tô... Não sei como explicar. Mas o jogo é bem legal. Fazer a gente querer jogar cada vez mais. Opa! Nem percebi. Deixa eu tirar a pessoa do certinho. Às vezes eu não percebo. Cadê o... Nossa! Ah, ia pular. Ah, ia pinguimzinho. Desculpa aí, viu? Pelo vídeo. Mais uma vez. Essa letra tristeza. Então, eu ganhei cinco estrelas vermelhas. E agora, talvez as nove pontuação. Montar o escudo. Vamos jogar uma partidinha com o Knuckles? Não, com o Knuckles o mesmo. Só pegar mais um... Toquinho. Tem que ensinar. Ah! Eu consegui, hein, hein. Ainda deu certo, nossa. Teve uma vez que eu tava jogando. E... Deu um bug na hora do chefe. Quando a gente fica nessa hora assim em cima. A gente derrota o chefe. A gente fica um tempo voando ali. Não sei pra onde. E depois, um bom tempo. Vem uma... Vem uma outra zona, né. Outra plataforma. Aí, nessa hora. O jogo bugou. E eu não sei por que. O boneco ficou voando. Por mais de... Dez minutos. Sim. Mais de dez minutos. E ficou assim. Até que eu... Fiquei com tédio ali. Fiquei esperando. Pra ver se voltava normal, né. Eu dei um pause. Um despause. Pra ver se... Parava de bugar, né. Ou se não. Sentar. Tentei qualquer coisa. Na verdade. Pra falar a verdade. E parou. O legal é que naquela hora. Quando eu tava... Voando, assim... Mais de dez minutos, né. Eu tava ganhando pontuação. Mesmo assim. Que aí, em seguida, que eu voltei pra outra forma, eu morri. Ai, nem vi. Pra onde o local foi? Ih, personagem de querido. Bruce. Como é que eu ganhei um bônus desse personagem? Nossa. Desculpa. Voltando. Vamos ver aqui. Ah, tá. Entendi. Ela deu bônus do Flykezinho. E... Bom, por enquanto eu não acho que não vou precisar muito dela. Mas tudo bem. Conseguiu mais chespezinho? Tinha bastante a barrinha. Pra ser mais três, né. Sem um anos, não tem isso. Não achei alguma cor de luz. Pra ver se ela é boa. Ela não corre. Ela não corre. Ela é boa. Bom, né. Não entenda. Como é que ela gira? Nem os outros personagens. Desculpe. Mais uma vez. Vamos testar mais uma vez. Se aquela linha do eu posso testar primeiro. Vinte e cinco é um... Isso já é três vezes. Ok. Ok. Vamos testar mais uns... É... Vamos lá. Ah, errei. Por que ela não usou as vezes dela pra voltar pra pista? Então eu sei que é chato ficar questionando o Oscar de jogo. Este, este, este ou este. E agora? Aqui cima tá azul, por que aqui tá verde? Não entendi nada agora. Gosto de este. É mais simplesinho, mais básico, mais legal. Só tem mais duas aqui. Preciso ter flakes. Vamos jogar uma partidinha com o Sonic. Ou isso. Vamos lá, Sonic, acelera. Vamos jogar uma partidinha com o nosso canal. o ponto já chega 50 tá a pessoa é que tem muitos tigmas como é que assim que viram pra eles sendo que eles não enxergam na plataforma né mas tudo bem a pessoa é um 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 80 50 50 50 Uma vez mais, fez dois. 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 Uma vez mais, fez dois.